Olá, sou a Francine Godoy, falo da redação do Itglobe e vou vos apresentar a notícia que selecionamos para hoje. Hoje vou vos contar que a cegonha branca, que já foi exclusivamente uma ave migratória na Europa, recentemente passou a permanecer no continente nos meses de inverno, com Portugal e Espanha, abrigando a maioria da população das aves invernais. Um novo estudo da Universidade Britânica de East Anglia descobriu que as cegonhas decidiram parar de migrar por causa da grande quantidade de alimento que os aterros sanitários proporcionam durante todo o ano. E descobriram também que as cegonhas estão dispostas a viajar até 48 quilômetros de seus ninhos para visitar um aterro sanitário em busca de alimento, e até 28 quilômetros caso estejam no período de reprodução. Segundo o relatório da Universidade, estas distâncias são notavelmente muito maiores do que as estimadas anteriormente. De acordo com o estudo, a população de cegonhas de Portugal cresceu 10 vezes nos últimos 20 anos e o país é hoje lar de 14 mil aves invernais, com este número aumentando continuamente devido ao fornecimento garantido de alimentos pelos aterros sanitários. Porém, os cientistas estão preocupados com o futuro das populações de cegonhas residentes em Portugal, já que as novas diretrizes para aterros sanitários na Europa pretendem substituir todos os locais de despejo de lixo por novas instalações onde os desperdícios de gêneros alimentícios serão tratados em estruturas cobertas. Os pesquisadores afirmam que estas instalações cobertas irão causar um problema real às grandes populações de cegonha, pois hoje os aterros sanitários são tidos como sua residência permanente. Com a vinda das instalações cobertas, provavelmente as aves não tomarão a decisão imediata de migrar e poderá haver morte em massa da população de aves por falta de alimentos. As aves que sobrarem poderão vir, então, a tomar a decisão de migração, porém já estarão famintas e provavelmente não conseguirão ter forças para fazer a viagem longa e poderão morrer no processo migratório. Por hoje, ficamos assim. Obrigada por nos acompanhar aqui no Itglobe. E para saber mais sobre esta e outras notícias, visitem nosso website.